Música 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 que salue também o evêque Horace Cyril, que Deus te abençoe todos, que Deus seja em tudo o que você faça para o avançamento desse glória mensagem e que ele vos renda o cento de tudo o que você faça. Então, nós vamos compartilhar um tema muito simples, um tema muito interessante, e eu acho que todo mundo vai compreender, porque é verdade, os gente se escolheu a sua religião, outros diversos católicos, outros diversos protestantes, outros diversos bâtis, não é contra isso, você escolheu a sua voz, que você pensa que é a voz de Deus, e cada um é dentro, em torno de vir, segundo ele, ele faz a voz de Deus para ir ao Ciel. Então, nós não sabemos se é no qual paradis que você vai partir, porque nós somos protestantes, nós vamos ao paradis de Deus, não tem problema, nós não estamos contendo isso, mas hoje eu vou te dizer um pouco, o paradis que você está achando, o que você está achando, o que eles fazem? Então, eu vou te dizer, eu acho que há um pouco, o que você está achando, eu espero que você está achando agora, eu vou te dizer, o que ele fez depois da profissão. E, parce que, os gente dizem que ele vai dar a vida eternamente aos outros, eles dizem que, realmente, eles preixem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, não compreendu, quando eles preixem a palavra de Deus, eles dizem, não, a mamãe é sorciente, o papão é sorciente, eles vão mesmo mais longe. Então, ah não, você vai ver o viaje, você vai ver o mariaje, você vai ver o agente, ele vai ver o agente. Ele faz isso, ele faz isso, e eles são muito assim, eles preixem, e depois você vai à casa, e depois você vê que, onde você está achando, você vai depósito do seu dossiê, ele vai te chamar para dizer, vem, 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 vem trabalhar, e depois eles fazem todos esses milagres. E então, toda humanidade hoje em que eles estão acreditando que eles são os servidores de Deus, mas o que ele fez depois da profissão, se ele disse, você não vai aceitar. Eu disse que ele veio feina na profissão, não vai entendeu da profissão, pois ele ainda não vai drawer da profissão, vai dar a pessoas, não ir pare confessar para pessoas, ele não vai escr духa para a pessoa. Ele não faz assim. E depois essa não é profissão da profissão da ADA, uns pagagens, tem gente então, eles ademátirem, não l ? Quando a professão de literre eini querendo teaser pelo amoro em mesma forma, de usar para Deus. Então, não é o Orange Money que lhe fez a pessoa. O Orange Money, mesmo se você fez a pessoa, se você diz que não, tu auras Orange Money, a pessoa será contente. Agora, o que você fez depois, bom, não sei. Mas o que ele vai dizer, eu não sei como ele vai arrangir, mas você vai saber o que eu aprendi, o que ele vai fazer depois da profissão. A profissão é tão puissante que ele precisava que a profissão seja exorcida. E então, o que ele vai fazer para que a profissão seja exorcida? Eu não sei o que é. É um pastor, ele tem a a Bible, ele tem uma família, ele tem filho, ele tem filha, 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 ele tem filha. Então, ele tem que eles encadre, ele tem que eles chegarem ao Ciel, forçado. Então, o pastor, ele faz tudo para que eles possam acreditar em ele e irão partir ao Ciel. Mas quando ele faz isso, não é na fé da santidade. Quando ele faz isso, não é na fé do nome, Jesus, como Jesus se manifeste, não é isso. Não é isso. Sa forma de eles enviar ao Ciel, é uma fé de revelação. Sa forma de eles enviar ao Ciel, é uma fé de profissão. Sa forma de eles enviar ao Ciel, é uma fé de miracle. Lui, a revelação, ele recebeu, essa profissão, essa profissão, essa é uma fé de miracle. Então, ele pode prestar para você, mesmo se você estiver ao Bouto do Monde, ele te envolve ao Orange Monde, ele pode prestar, ele pode prestar, ele pode fazer sua profissão. Não, você não te quitte mais, Jesus que você conhece, ele é com você. O verdadeiro Jesus, ele é com você, você o pastor, ele é com você. Mas, pastor também, pastor entrou de mentir hoje, pastor entrou de les arnaquer depuis anos, eu não vou dizer hoje, o que ele fez depois da profissão, se você mesmo, você você é um homem, ou você é uma mulher, você está na sua igreja, e depois ele disse que ele ele fez isso, você não vai acreditar, porque mesmo as pessoas vêm, os braços poussem, as pessoas vêm, os pés poussem, eles dizem que ele é forte, mas o que ele fez depois da profissão? Mestre os coração, Mestre os coração, Mestre os coração, você adorou a 50 partages, eu vou me apreciar, você tem a 30 partages, todos os que estão ali, Todo dia chegaram a 30 partages, você deve compartilhar massively essa video, um pastor, um pastor, é um pastor, é um pastor mesmo, é um pastor, é um pastor, um pastor, ele vai fazer passar os gente de uma maneira para chegar ao Ciel, eu não ouvir, ele fazia nem mesmo, eu não compre é esse pessoal dire possível pessoa que que a passaram é um pastor que diz que saber ela amor dos mes senhores e cuindo precisão Всё até que conseguem tem que como ele disse que ele teve um sócia e melhor para ele só levantar dizer que ela é sócia muito bem cooper o mamã ou o papo são sociais sociais e eles estão d'accord com isso você é possuído todos os que estão d'accord com o fato que o mamã ou o papo são sociais ou sociais é um demôn que você anima você é possuído como você está a mamã é social você está a mamã e está portada em venda em 9, 9, 9, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 plus 4 e isso faz 9, 9 meses em 20 que está devendo gros como isso ela macheta, porque ela morreu, ela morreu, ela morreu porque ela morreu enquanto ela morreu quando ela acaba com que ela morreu, ela morreu e a portada como um dia, ela está alertando e diz assim, mais quando há wohl 3 anos, 5 anos, quando você quer o pão, não é sem ela então ela não quer o pão, ela está amutando a escola, ela me lavou, ela te acompanha a escola, um pouco, um pouco, quando você crescer, acredito, você era um sorciência e até que a equipe tu crois , tu ou o pastore , vôo cheiro de l'église , vôo Sainte Esprit , vôo fidèle , todos aqui os aqui , corral , tudo isso , vocês todos os dois , os dois , se prendra e hum , e o cacheter , mas o que o pastor faz apres a professora , isso é danjou , o pastor donneremos uma professora , tinha uma professora , uma professora , ela tem essa nossa professora , você conhece que se você que vocês partem à l'église, vocês estão lá, eu vejo meu milagre, eu vejo meu passeport, orange mônei, isso vem, vocês conhecem a profissão, ele fez uma profissão de tamanho, os que eles fazem uma profissão, eles são um, 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 talvez todo mundo faz isso como isso, mas há um, 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 que eles realizam isso, a profissão, ele lhe 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 o pude des sophonas lhe 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 le lhe 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 hu a planificado, retailers, atualmente ele envolveu a profissão, e cristãs na igies que um em la li lhe 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 em começar a falar em alguns anos. ele começou a ouvir e a fe домойardo chiquei take-li co 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 e que ele ensurou para descendo, ele entrou em co 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 e e da fe kullan opposa Agora ele envia... Agora ele envia gra 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 dessus. Porque é um rio. Que 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 que. E aí ele faz um coco. Quando ele faz gra 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 na frente. O Senhor Espírito começou a o levado. O Senhor Espírito começou a levado ao levado. O Senhor Espírito começou a levado ao levado ao levado. Ele disse que há bem meus olhos. Há bem meus olhos. olha meus olhos, o que disse... eu não olhei o botar com江u Said eu não olhei boney da الس que eu disse não é o situações aí não é o imaginado nada, que eu disse que eu disse o que eu sabotein que eu disse o pastor, na mesma hora que eu disse é como lhe pastor viz à y ver o pastor foi inspirado do Messias ele começou a fazer, eu vejo, ele começou, lá agora, ele entra agora na dimensão da visão, ele diz, agora ele ela começa a rodar, ele diz, você me diz que você recebe, ele diz, O Senhor Jesus diz que o Senhor Jesus reço a sua infância. Ele diz que o Senhor Jesus reço a seu infância. Ele é criou a Maria. Ele é criou a Maria. Ele é criou a Maria. Maria é católica eia com a status eia, com a mãe de Deus. Ele é criou a sua infância. Ele diz que o Senhor Espírito vai descendre sobre ela e ela vai concevar. Ela tem 21 anos. Um problema do seu sistema. Veja, me desculpe, o seu sistema internet é muito orange, se balance, se move também, se crêem des complicações. Então, eu tento de balançar um pouco entre os dois. Então, o pastor diz que a filha, ela vai concevar o Santo Espírito. A pequena filha de 21 anos que não conhece o garçom. Uma graça para ela de ter 21 anos e de não conhece o garçom. O pastor disse isso na igreja. Então, o pastor diz que ela vai enfanter o Santo Espírito. O Espírito vai aprender agora. E quando ela vem do pastor, ele impõe as mães e diz, tu reçois hoje o Espírito. Tu reçois hoje o Espírito. Tu reçois hoje o Espírito. Três vezes, e depois ela balance. A pequena filha se traîne. E aí, três meses depois, na igreja, o papá da filha vem com a filha. O pastor diz que ele não explica como ele fez, e depois a filha tombada emceita. O papá sabe. Mas como o pastor fez, e depois a filha tombada emceita? Ele não explica isso. O papá arrêta. L'église é lá. Cê é que ele é lá e depois ele guarda. O pastor, agora, ele torne, torne, torne. Cê é l'Espírito vai fazer rima. O papá diz, se tu t'amuses. E aí, o papá e aí, o papá. Ele a eduqué sa filha. Ele a tudo feito. Ele tem 21 anos. Ele diz, ela a croisado a fé de Deus. Ele vai aller ao Ciel. Ele diz, o sinto Espírito vai a fazer concebua. E aí, o que ele a feito após a profissão, meus amigos? E aí, o pastor é ali te vierger a filha. E aí, o papá. E aí, o papá. Ele é ali a coucheu, a enfant des gens. Para que ele esteja tombe enceinte. Olha o Sétes Espírito se manifestou. Ele diz, ele lance uma profissão e ele mesmo. Ele se achouou isso. Mas não dá não se derrubar, há muito tempo que ele 40 filhos, aqueles filhos deles ele nunca visto. O pastor dos seus filhos, pão 12 anos e coisitam esse garçom. Então, como ele a feito? Ele tem que ele se vê na fé da virginidade. E as pessoas estão pedindo a aqueles filhos, eles intervias estão pedindo a filhos de 21 anosam e aí ele não sentiu com a fé da virginidade. Então, ele lançou uma profetia e ele, ele s'encambiu na profetia, É um pastor de Bidonville É um pastor paio É um demon Você partiu à igreja Não, há Jesus lá Dianrober, você promete um Jesus Como assim, os marcos dizem, não há Jesus Todo mundo tem Jesus na boca Hoje, Jesus passando Jesus passando Jesus que foi chacado Cé Jesus, hoje A prostituição é d'accord Dianrober é d'accord É Jesus Le diable même là, il prend Bible Il vous partage ça dans les universités, dans les écoles Tout le monde est d'accord avec Dieu aujourd'hui Vous ne voyez pas C'est vrai que vous là C'est parce que vous devez ouvrir votre cerveau là Et puis on met Bible dedans Et puis vous allez savoir que Dieu là, c'est prophète Il envoie, on ne sait pas comment on fait pour vous Le pasteur est allé accomplir sa prophétie lui-même Saint-Esprit Qui a fait enfanter la femme Pasteur, hé le pasteur J'essaie de décourager Le pasteur Le pasteur allait coucher Le pasteur allait Il a mis le pasteur en prison C'est un pasteur voyou C'est un pasteur bandit Maintenant attendez Moi je vais vous poser une question Ça là, c'est le livre ça là Cette bibliothèque là Où il y a Il y a Levitique, Nom, tout ça C'est le livre de Moïse Il y a Samuel Il y a Job Il y a Somme de David Esaïe, Jérémie Jésus de Nazareth Son évangile Paul Vous n'avez pas ça Ça là Toi tu m'écoutes là Toi tu n'as pas ça Toi tu es dans l'église Où le pasteur lui-même il s'en accomplit Sa prophétie Le pasteur Ça dit que ça prouve que souvent Quand il dit Orange Money Et s'il sert ici Il dit 500 millions Tu n'as pas à voir Donc c'est toujours Les 5 000 Les 10 000 Que vous gagnez Et puis c'est l'humain Qui vous fait dépôt après Vous avez joué le jeu Donc il vous récompense Quand vous allez jouer le jeu Vous avez dit que vous avez eu Les gens vont faire quête beaucoup Donc il en a 5 000 Et puis il t'envoie En fait c'est ça C'est eux-mêmes qui accomplissent Il fait prophétie Et puis ça accomplit Pasteur Pasteur Donc vous n'êtes pas ça Vous n'êtes pas Bible quoi Vous n'êtes pas Bible Vous ne voyez pas Que au temps de Noé C'était la même confusion Catholique, protestant, évangélique Il y avait des églises, églises Et puis Dieu envoie Noé seul Regardez au temps de Noé Si Dieu en Robert était là-bas Si Dieu en Robert allait partie au ciel Déluge à elle Le prendre pour pas dire Au temps de Noé Si Mbakosso Si Jidéon S'il pourrait se mettre là Pour dire Abba C'est déluge sur lui Donc comme aujourd'hui C'est la grâce là Donc vous ne voulez pas accepter Vous suivez ceux là Vous ne voulez pas accepter Kakou Philippe C'est pas ça Vous ne voulez pas accepter Kakou Philippe Vous suivez encore Les pasteurs bizarres Attendez Il a fait rentrer quelqu'un Il va vous parler Et c'est dit que vous Vos yeux là On ne sait pas comment Je lance l'invitation Je lance l'invitation Vos yeux là On fait Puis vous l'avons s'ouvrir Et quand il y a des yeux là C'est tellement Formé Formé Qu'on ne sait pas comment on fait Et puis pour vous là Ça va s'ouvrir Toi tu es catholique Toi tu es évangélique Toi tu es évangélique On dit Il y a Veille ici Tu couds Tu es là Dali Chekina Dali Chekina va faire Remar Il y a Veille ici Tu couds Telle personne va faire prière Toi tu es partout Tout ce qui est veille Toi tu es dedans Toi tu es comment Toi c'est dit que Toi tu ne cherches pas Dieu Toi tout ce qui est veille Toi tu es dedans Toi tu n'es pas Toi tu es possédé Tous les possédés Vous dites en enfer Et vos pasteurs bizarres Pasteurs qui sont en santé Puis vient 21 ans des gens Pour dire qu'il va accomplir La prophétie du Saint-Esprit Il voulait que les maris Il a créé maris Ils l'ont mis en prison C'est un faux Un pasteur bandit C'est un faux pasteur J'ai dit J'ai dit Vraiment Les gens là Ils ne vont pas à l'église Pour être sauvés Ils vont pas à l'église Ils vont à l'église Ça vous cherchez A se marier Donc il faut se faire en santé Par le faux pasteur Voilà Tout tellement là On a appris Il y a une sorcière Elle dit qu'elle a eu révélation Que sa révélation C'est qu'elle vraiment Et que Je ne sais pas si Un homme ne fait pas Enfin C'est de coucher avec Elle un truc comme ça Je ne sais pas si tu as pris ça En fait Elle est au Cameroun C'est seulement C'est son nom là Qui m'est Chaque année Naomi Naomi Quelque chose là Et elle a dit Que elle Il a révélé Qu'elle soit Ministère Qu'elle doit accomplir Sur la terre Et tous les hommes Qui sont Dans l'église Qui recherchent Femmes là Et ils ont encore Couché elle Pour avoir malgage Donc elle Elle a couché Tous les hommes De l'église Elle a couché Vraiment Oui c'est pas Oui c'est pas Oui c'est pas Ça c'est une deuxième Mouhamad C'est la rière Petite fille de Mouhamad C'est un mouhamad Qui pourrait coucher 11 femmes En une heure Selon eux Les musulmans Et puis ils ne se fatiguaient pas On dit Il a un fort Il a un Mais attends Évangélise Elle est la petite Petite fille de Mouhamad Non Donc attends Les gars Quand on dit Que notre corps Est le temple Du Saint-Esprit En réalité Elle pour elle C'est pas Saint-Esprit Mais Elle son corps Elle est le temple Du sexe Mon évangéliste Quand tu parles Le temple du sexe Mais il dit Le pasteur même Qui dit que C'est un homme Du Saint-Esprit Il dit Le 7e Il a venu faire La petite fille De 21 heures Elle va concevoir Non En fait Mais c'est un vrai Lui Le pasteur Lui là Il va se comparer A l'ange Gabriel Qui est venu parler A Marie C'est-à-dire Lui ou l'elle Fait acte 2 Comme il y a Acte 1 Dans la Bible Lui aussi Il va avoir Son histoire Donc Il va chez Charles Coucher Vieille Et puis Il va avoir Il va avoir Un nom Sur la terre Mais il va Le pays En prison Là-bas Non Lui Tu comprends Si on le fait Sortir Moi Maillet Il n'y a pas Tu le chercher En Corée Il n'y a pas Tu ne peux pas Tu ne peux pas S'en dire Un homme Comme ça Là C'est-à-dire Que On doit l'envoyer Sur la mer Quelque part Là-bas Si nous Quelque part Ça a dit Qu'il est là-bas Et puis On ne le voit plus Et puis C'est fini On n'a qu'à l'envoyer Voilà On n'a qu'à l'envoyer Seulement Parce que Ceux-là Ils sont sur la terre Pour pervertir Les voix De la scientification Et de la vérité On leur dit Que le seul homme Sur la terre Qui prêche Le message De la scientification C'est le prophète Mais ils ne sont pas prêts Alors Comment est-ce que Regarde par exemple Quand Tu parlais Je ne suis pas vite rentré Mais Ma pensée A l'essuie quelque chose Ces pasteurs Ils ont beaucoup De pièces Pour séduire les gens Regarde bien Sur le Sur le temple Ils font que dimanche Non Et puis Dimanche Comment toi Tu peux laisser Ta femme A l'église A 7h A 8h Et puis elle descend C'est-à-dire qu'on intercède Jusqu'à 20h Et ça c'est l'église Il y en a beaucoup Dans l'écartier là Non non En fait Ce que tu dis là C'est clair Mais en fait C'est ça Je disais tout à l'heure Écaille qu'est-ce que Les yeux là Nous on ne sait pas Comment on fait maintenant Peut-être qu'on venait À un couteau Pour forcer Pour enlever ça Sinon on ne comprend plus Non Non C'est pas couteau Sa femme Souvent elle ne mange pas Il est marié Mais il mange Spaghetti à midi Devant Diallo là-bas Diallo pardon Elle ne s'est pas Spaghetti à midi Il s'est spaghetti C'est Évangéliste C'est à cause de tout ça Peulement qu'ils ont embrouillé Ils ont couché Les femmes des gens Ils ont mis D'autres même là En faisant intercession Et puis il dit Le feu là La femme est couchée là Et puis Dans le feu là Il envoie sa bouche Quand il était C'est des femmes là En pleine église Vraiment Donc Jéris Les mariés sont découragés Attends Mettre Maintenant La série Tu le sais T'es placé Les pasteurs Mais Non Ils sont possédés Il y a des choses Quand il voit Que ce commando N'arrive pas Il dit Envoyer l'un Dans mon bureau C'est là-bas Que ça se passe Au bureau Là-bas Son sac d'esprit Va déshabiller Les femmes De quelqu'un Ça a connu ça Il y a des hommes là Ils veulent pas Que leur femme Aille dans les églises Maintenant Nous On allait rencontrer Une femme On lui a parlé Mais ça il est vrai On lui a parlé Je suis allé chez elle Je suis assis là Elle a pris son temps Elle s'est habillée Elle a tout fait Son mariage Il dit Les églises Aujourd'hui Là Où ils cherchent Femmes des gens Là C'est pas la baguette Tu vois Tu vois Donc Tellement que les bastons On coucher Les femmes Des gens On coucher Enfant des gens Aujourd'hui Quand on n'est pas De Kago Philippe Ils pensent Que c'est la même chose Non Ce n'est pas la même chose Dans le message De Kago Philippe C'est le haut niveau De la sainteté C'est à dire Quand tu es dans le message De Kago Philippe Tout ton quartier Saura que Tu es un chrétien Dans le message De Kago Philippe Pour ceux qui nous écoutent Il dit que C'est tellement clair Que Il y a des choses On parle pas de ça Il y a des gens Là Ils ont fait 15 fois Pour avoir Bac 25 ans Marie vieille Dans mon stage 23 ans Il faut dire encore Marie vieille Non Attends Évangéliste 33 ans 37 ans 37 ans Vous êtes là-bas Toi le monsieur Toi tu es à la maison Là-bas Tu as tout fait Tu as éduqué Ton enfant Jusqu'à Elle a eu 21 ans Qu'on n'est pas garçon Toi tu n'es pas dit Dieu Comment vous voulez Pour conduire mon enfant Toi tu es allé Là-bas Dans l'église évangélique Parce que Lui Ses enfants Moi c'est C'est lui Ses enfants Ils avaient tous Les pasteurs Les pasteurs Baptistes Évangéliques Les pasteurs Méthodiques Les enfants Ils deviennent Pédés Quand il fait Enfant femme Elle est bordel du quartier Ils sont aussi Dans ma cité Les pasteurs Baptistes Là-bas Tout ça Dieu rebelle Ces pasteurs Les enfants Femmes Bien garçons Ils ne sont jamais Ces garçons Ils sont Les homosexuels Ils sont Ce ne sont pas Homosexuels Ce sont Les voleurs Les femmes Ce sont Les plus Grandes prostituées Et coucher Tout le monde Dans le quartier Coucher Tout le monde Dans le Poucon C'est là Comme ça Ils ont mal Donc quand ils sont Dans l'église Les filles Ils voient que Tu as 18 ans Et puis toi Tu es vieille Oh Il faut qu'ils Faire révélation Il faut qu'ils Voyent Jamais Ils ont gâté Les filles Il faut qu'ils Prennent tout tôt Aussi Il va avoir Vigilité Il y a quoi Et c'est Ce que Vigilité Dans son église Il dit non Ça il a goûté Bon maintenant Évangéliso Oui Je me demande Si la fille A son papa Même là Si lui même Il lit la Bible Et tout à l'heure Tu as soulevé la Bible S'il lisait la Bible Il allait prendre Le passage Oui De Exode 22 16 Je crois bien Et puis Il va Demain le pasteur Tu as gâté ma fille Aujourd'hui Tu vas la doquer Le patient Il n'a pas droit A dit que non Je suis déjà un homme marié C'est un menteur C'est un démon Tu es marié Et puis tu gâtes ma fille Tu vas la marier forcée Plus bien ton église Et on va fermer ça Mais là Je me demande Est-ce qu'ils n'ont pas fait un arrangement Parce qu'il y a des pasteurs Et c'est des pasteurs corrompus Est-ce qu'il n'a pas fait un arrangement Avec le papa de la fille Pour étouffer la fête Pour ne pas que Les autres fidèles le sachent Si c'est moi Il va marier ma fille Forcée Effectivement Mais l'église a su L'église a su Mais en fait La suite de l'affaire Seulement que On sait un peu Qu'il a été jeté Mais comment ça s'est passé Dans l'église Tout ça Ça on ne sait pas Mais Mais il y a des gens Qui sont prêts A suivre pasteurs Qui sont encore D'église Il y a des gens Mais ils sont envoûtés Il y a des gens Ils sont comme ça On salue Au passage On salue Charles Kaku Que je te bénisse On salue aussi Notre précieux Web Boga Eric Sagnon Que je te bénisse Nous saluons aussi Notre précieux frère Théodore Loko Que je te bénisse Nous saluons aussi Rose Oke Que je te bénisse Nous saluons Pascal Akou Oui mon précieux frère Que je te bénisse Koneye Asala Que je te bénisse Voilà Nous saluons Évangéliste Ézéchiel Sois béni Prcieux frère Yaho Jemen Sois béni Voilà Bon On salue tous ceux Qui sont en ligne Évangéliste Ce qu'il a fait Après sa prophétie Vraiment Ce n'est pas bien Mais quel conseil Vraiment On peut donner Aux gens Pour qui Vraiment Ils n'ont qu'à savoir Que C'est Kaku Évangéliste Évangéliste Je suis triste Tu vois ça Je suis triste Tu vois T'as dit que Non vraiment C'est bon Tu sais Ça fait mal Ça fait mal La Bible dit Il est dit Dans Esaïe chapitre 30 Le Bc dit Que Si quelqu'un a sa Bible Il n'a qu'à lire Ce verset Le peuple lui-même dit On ne veut pas Le voyant de Dieu On ne veut pas Le prophète Par qui Dieu donne Son message On ne veut pas Celui-là même Qui apporte La volonté de Dieu On veut des menteurs Dites-nous Des tromperies Détrinons-nous Du chemin De la vérité C'est écrit Dans ce verset C'est-à-dire que Le peuple même Ne veut pas Sa libération totale Le peuple même Ne veut pas Aller au ciel Or quand on parle De ciel Ce n'est pas Église Quand on parle De ciel Ce n'est pas Un pasteur Quand on parle De ciel Ce n'est pas Une religion Quand on parle De ciel Ce n'est pas Un libre saint Appelé Biblique Un courant Mais c'est un prophète Vivant Et aujourd'hui Un homme est sur la terre Oui comme le prophète De la Bible Il n'était pas chrétien Il n'avait jamais lu la Bible Oui sa mère était catholique Son père n'avait jamais Mis ses pieds dans une église Et il reçoit la visitation D'un ange Cacou Philippe Cet homme Qui ne connaissait rien de Dieu Oui Il a repris la classe De sixième Troisième Il a été renvoyé Il n'a pas fait la seconde La première La terminale Mais aujourd'hui L'ange a dit à Cacou Philippe Oui aujourd'hui Tu as reçu les paroles De la vie éternelle À quiconque Tous ceux qui vont croire en toi Auront la vie éternelle Donc la vie éternelle C'est de reconnaître Cacou Philippe Lorsque vous demeurez Dans ces églises catholiques Baptiste Réveil Assemblée de Dieu Dans l'islam C'est le péché L'islam même Quand on voit les femmes Qui plaident Non j'ai été violée Oh pourtant Oui Tu dis que tu es violée Pourtant on te dit que Vraiment Toi il faut accepter l'islam Et on promet même C'est violé là Que Disons violée les femmes Sur la terre Puis encore dans le ciel Là-bas on dit C'est de la sorcellerie Abandonner toutes ces choses Et revenir à Cacou Philippe Lui seul est le chemin De la sanctification Et du paradis Croyez en Cacou Philippe Et toutes ces souffrances Que vous endurez Depuis longtemps Vous serez délivré Car Le Seigneur a dit Venez à moi Vous tous qui vous fatiguez Qui êtes chargé Vous êtes fatigué De suivre ces pasteurs Vous êtes fatigué De jeûner Vous êtes fatigué De prier Vous êtes fatigué De prier des dîmes Vous êtes fatigué De vivre cette situation Vous mangez un rêve Vous faites l'amour un rêve La solution C'est Cacou Philippe Selon De chronique 20-20 Merci bien mon évangéliste Amen Amen Nous saluons notre Précieux frère Quoi et des gens Voilà Merci De nous avoir suivis Merci D'avoir partagé massivement Cette vidéo Et nous vous prions De continuer De partager Et on va se laisser Avec ce beau cantique Le thème est intitulé Je crois Ici en Afrique Je ne sais pas si Je vois le thème Le thème est très bon Voilà Les nouvelles Ici en Afrique Donc on va écouter un peu Le cantique Les nouvelles Ici en Afrique Partager 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 Et quitter Ce faux pasteur Partager 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 E aí E aí